Olá. Bom dia. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 E aí . 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 Então, você pode fazer isso. E aí que é o nosso chanseling ou o wire rope, se ele é dois-legged, então podemos fazer isso facilmente. Ou seja, o nosso assembleio tem que precisamos pegar dois lugares. Então, podemos fazer uma equipe de balance. Se eu quero dar um exemplo, E aí E aí Se você quiser vermelha aqui, se você quiser vermelha aqui, se você quiser vermelha aqui, E aí jáz ke bici me agar aposco lhe karengi ou jiasi aposco heng karnei koishis karengi ou yevola portion joh hinge de rikis ko dabao ڈalega so yahaan par job ki sheet hai wou majubutti se pakao me azer ke easily upar uth payegi isi parakaar se hir horizontal plate clampi aap is tarah se use kar sakti hir horizontal plate johai jiasse hir vertical uthaayuti plate yahaan par aise lamboot rupo me aegi aise ya steel ki plate aise horizontal rope me aap isko pagadke isko claim karke isko utha sakti to aap nne dekha tarah tarah ki jahaan par aapki requirement hai waha par hem alag-alag parakaar ke hook periog me la sakti to unhook ka periog karke aap jiasse jiasse waneh bola ka ya kushal karamchari ka kaam hai agar usko maalum hai usne koi garter uthana hai to woh garter hook ka hi periog karayega agar usko laga raha hai ki usne koi plate ko vertical tariqa se uthana hai to usko vertical plate lifting clampi periog me lana chahiye agar koji barrel uthana hai to barrel hook ka woh pariog kar sakti according to use usko in sub ke baare me gyan hona chahiye only then he can select the right hook to for slinging action sopin तो इस प्रकार से यह कुछ hook हमने और देखे जिनका प्रयोग वं industrie के अंदर करते हैं Aki a me do é o que eu tenho a me de em si eu o que eu tenho que fazer o vaso em seu lado É isso que eu quero amar a joão que você não é que você não tem nós que eu não sei que eu não sei que eu tenho de aí onde eu tenho que eu faço isso aí E o que eu tenho feito isso aqui em miminho que eu tenho que eu não sei que eu Agora, a segunda parte é o que nós temos que fazer o conhecimento sobre isso. Primeiro, eu vou te dizer, que nós temos que estudar em parte 1 e parte 2, então, o que nós estudamos e estudar, o que nós estamos estudando, é a parte da revista de este tema. . 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 E aí . 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 Esta é a última vez que temos que a gente de ambos, mas estamos em 2 metros a gente pode estar com e a gente que estamos já vamos olhar este estado este é este que vamos olhar para as per o Transcrição e Legendas por Quintena Carta O que você pode usar seus trabalhos para o seu trabalho, o que você precisa de tilting, o que você precisa de tilting, o que você pode usar para o seu trabalho. The next one is True Battery Powered Forklift Staker. Agora, veja isso aqui. Isso aqui também. Você pode usar a weight. Isso aqui também tem dois fogs. Mas ele é um Battery Powered Forklift Staker. Agora, o que é o Battery Powered é? Isso aqui nós vamos ver. Isso aqui dentro de capacidade é de 500 kg com 200 kg, ou seja, essas aqui são bem-vazidas. Dentro de forma onde ele comenta, o foglifter começa a começar. Se hvor ele começa a esmeralda, o que é una vez 15 metros, o que é uma esmeralda. Apesar você pode usar de eleito filmmaking, você pode usar em termos. Mas ele esmeralda ele, ele pode usar o «airdrolico» em que ele pode usar para as perdias. Então, se você pode usar o «airdrolico» que o «airdrolico» Então, o que é o que é? combate em seu destino e aí A gente tem um estacionamento de 5 kg de 2000 kg. Mas ele usa dentro de light industry. O que é operado na parte de bateria, ele é operado. Você vai usar a parte de hydraulica. Estacionamento de hydraulica. Mas para ir atrás de manuilas, você precisa de manuilas. A nexta é o Mechanical Staker. Como é o nome dele, ele é um estacionamento de mechanical. Se inscreva no canal. O que é a stacker, a parte do nosso é em cima ou abaixo. Então, se levantar a parte do seu peso, se levantar a parte do seu peso, se levantar a parte do seu peso, e levar dentro do seu peso, e quando você se levantar em cima do seu peso, ele vai vir lá. Então, o que você levantar a parte do seu peso, ele vai levantar a parte do seu peso. Agora, você tem um grande lugar, você não levantar mais o peso, então nós vamos fazer isso. The next one is hand pallet trucks. The next one is hand pallet truck. This is a hand pallet truck. This portion is called fog tab. We will put it down to the pallet and easily put it on the top. This is a floor cranes. Essa é uma maneira de levantar e uma maneira de levantar e uma maneira de levantar e uma maneira de levantar as coisas que você pode levantar o material. Então, veja a sua construção. Isso é a floor crane. Nós também temos dois tipos de levantar. No.1 é a floor crane, hand-operated, e a floor crane, hydraulic-operated. Então, como nós conhecemos que a hand-operated vai, a sua capacidade vai ser menor. A sua capacidade vai ser menor. A sua capacidade vai ser menor. Porque a nossa capacidade vai ser menor. Então, a sua construção está dentro. Veja a sua construção. Veja a 3 caixinha. 2 caixinha. E uma caixinha. Então, as caixinha. Veja a caixinha. Aqui está a caixinha. Aqui está a operação. Quando nós elevamos a caixinha. E um do, aqui está a sua capacidade vai ser menor. Isso é a operação. E um as duas operações. E um do motor. Ele vai ser menor. Então, este lugar vai ser menor. Eu vou levar as per a gear. Gostadinho para ela. Agora, Uso vai levar as duas ocasiinha. Então, este lugar vai ser menor. So, está chegando a trainada. Isto que tenha sido menor. Então, a floor ficou Brett. E aí 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 O que é isso? E aí 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 E aí